Minha mãe tem olhos claros Como a aurora dos seus dias Desde a lua, branco raro O farol das melodias O vermelho das estradas As esquinas de segredos Os quintais, galos e noites Os seus rios Meus brinquedos Minha mãe me mostra proa Nesses campos Nessas praças A preguiça Coisa boa Nesse verde Que me abraça Mas o doce dessa calma Vê meus olhos No sem fim Tão distante Dessas águas Da velha Jurumirim A minha mãe Viver é isso Essa paz Desatinada Horizonte Tão à vista Essas vidas Essas vidas Tão exatas Mas meus anseios Mas meus anseios De artista Minha alma Encilhada Encilhada Só tem olhos Para o mundo Querendo seguir estrada Querendo seguir estrada Meu amor Meu amor Tem olhos negros Da fuligem Dos motores Um país Em cada esquina Nos faróis Muitos amores Traz o brilho Do perigo E o medo Escancarado Pouco pra Sender apego Muito pra Deixar de lado Meu amor Não tem desculpas Pela falta De respeito Mas me ganha A cada dia A cada dia Não se sabe De que jeito Vai correndo Em minhas veias Como o mar Das avenidas Invadindo Como as cheias Dominando A minha vida A minha vida A meu amor Viver é isso Essa luz Essa luz Desenfreada Um planeta A minha porta Tantas rotas E ciladas Mas meus anseios De artista Minha alma Encilhada Correm para Tanto mundo Seguindo Tuas Estradas 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 Estradas